Basta uma pessoa ali, rapaziada. Essa pessoa ali é a barca que mora ali. Esse é o que tu quer ir lá. Esse é o seu amigo. Deixa aqui. Deixa aqui. O forte estava lá. 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 O forte está próximo. O forte estava lá. O forte estava lá. O forte estava lá também. O forte estava lá. O forte estava lá. O forte está em casa. Isto é a vida há. O forte estava lá. O forte estava lá. Não desig investigators que as também não foram lá. Não designa para fazer lá. Está arenas. A CIDADE NOVA E aí 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 E aí